De quem é o Sporting? De quem joga? Ou de quem vive? De quem marca? Ou de quem salta? De quem luta sempre? Ou de quem nunca perde o orgulho? O Sporting é tão meu como teu. Em frente, Sporting! Alvalade espera por ti. Compre a tua Gamebox desde 51 euros. Compre a tua Gamebox.